Mas é o DJ Patrick R, sucesso com a mulherada Ela fica de 4, de 4, de 4, de 4 Se joga, se joga, se joga no papiraia Se joga, se joga, se joga no papiraia Se joga, se joga, se joga no papiraia Ela fica de 4, de 4, de 4, de 4 Ela fica de 4, de 4, de 4 Se joga, se joga, se joga no papiraia Se joga, se joga, se joga no papiraia